Hey galera, no vídeo de hoje eu estou aqui no Adopt Me e hoje eu vou mostrar o meu ventre pra vocês Espero muito que vocês gostem, então já deixa seu super like fantástico e se inscreve aqui no canal E ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo A partir dessa semana vai ter vídeo duas vezes todos os dias Então fiquem bem ligadinhos e me sigam nas minhas redes sociais que vai estar aparecendo aqui na tela E também na descrição do vídeo Beijos, bora lá pro vídeo Então galera, eu já estou aqui E se vocês verem minha voz um pouco ruim é porque eu estou rouca e estou com problema de garganta Então é isso Agora eu vou mostrar meu ventre pra vocês e tem bastante coisa Tem muitos brinquedos, muitos pets Uma escrita chegou aqui, gente Tem muitos... muita coisa, sabe? Tipo, muita coisa mesmo Não tem muitos veículos, eu acho que eu nem mostrei os veículos pra vocês direito Mas vamos lá, então Os presentes não tem nada, né? Como vocês viram Chegou mais uma escrita aqui, gente Agora vamos pra parte dos brinquedos Que tem bastante coisa também Vocês já estão vendo aí por cima, né? Tem bastante, bastante coisa mesmo Tem até uns brinquedinhos que eu gosto Tem uns brinquedinhos que eu não gosto Porque tem uns que é meio chato, né? Daí, gente, como tá chegando muitas inscritas aqui no servidor Eu vou deixar elas, sem falar com elas, tá? Então me perdoe se eu não falar com vocês Daí aqui tem o meu escudo Que é o das minhas trades, né? Que eu faço, tipo, muita troca mesmo Então... Tem, tipo, muitas trocas Muitas, muitas trocas mesmo Chegou mais um inscrito aqui Elas são muito fofas, gente São muito fofas Tá, deixa eu ver Aí tem uns brinquedos da atualização passada Dos ovos fósseis Que ainda tá com essa atualização Só que saem os brinquedos Tem esse brinquedo aqui que é de Natal Que é super legal E claramente eu não uso ele, né? Mas ele é bem legalzinho Pra brincar, sabe? E tem esse cachorrinho, gente Que se vocês tiverem oferta Deixem nos comentários Porque ele é super raro Saiu do jogo faz mó tempão Então... Se vocês tiverem oferta Deixem nos comentários Tem esse brinquedo aqui Que eu não sei o que é Tem esses frisbees de Natal Que é pros pets, né? Que eu achei super legal, gente Eu tenho quase todos os pets Da atualização passada Eu só não tenho O boi amiscarado Só isso Tem uma boi aqui também Tem os brinquedos do Halloween, né? Da atualização do Halloween Do ano passado Que foi super legal, gente Tem uns brinquedos aleatórios Que a gente ganha um presente, né? Que eu já abri muitos presentes Eu ganhei tudo isso aqui E vocês também me dão E eu agradeço muito a vocês Tem uma boia, gente Que nem tá aparecendo Nem tá aparecendo Deixa eu ver Aí tem esse pão, gente Que eu acho super fofo E ele é do Natal também Tem essa lanterna Que é super rara Ela saiu do jogo Faz um tempo Que eu saiba Eu não sei se ela tá no jogo, gente Eu acho que ela saiu do jogo Mas deixa aí nos comentários Se vocês sabem E tem esse balão azul De dragão Que ele é raro, gente Ele é bem rarinho mesmo E dá pra trocar Por uns pets super legais Daí tem Esse doce aqui, né? Isso aqui é tipo Brinquedo também Tem vários frisbees Várias coisas de tacar pets Coisa da atualização de Halloween De Natal Muitas, muitas coisas Coisas que vêm nos presentes também Ah, e tem essa caveirinha aqui Que eu acho que é um tambor, né? Eu acho que é um tambor Essa coleirinha de unicórnios Que eu gosto muito E tem a minha barraca Que eu amo ela É meu xodózinho Eu nunca troco ela Porque ela é maravilhosa Daqui a parte dos veículos Eu não sei se eu vou conseguir Mostrar tudo pra vocês Mas então vamos lá Tem esse patinete aqui Que eu acho super legal Tem os carros assim Que eu tô passando por cima, né? Porque, né? E tem esse negócio De... 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 Eu não sei bem o que é Mas aí tem esse carrinho aqui De sorvete também Que ele custa... Ele é de Robux, tá? E dá pra ganhar dinheiro com ele É muito bom É bem legal Daí deixa eu ver Aqui na parte das comidas Eu tenho várias comidas normais Tenho várias porções Espirulito, né? Coisa de cachorro e gato Aqui na parte dos carrinhos de bebê Eu tenho tudo isso aqui mesmo A maioria foi vocês que me deram Porque vocês são maravilhosos Roupas Roupas Cadê essa roupa, gente? Ah, e tem esse carrinho aqui também, ó Esse carrinho aqui De arco-íris Que ele é meu xodózinho também Ó, ela falou Se inscrevam Isso mesmo, gente Se inscrevam Tem aqui agora Roupas, né? Tem que mostrar roupas Calma Pronto Comeu com o pirulito Pra ficar um pouco mais rápido Deixa o like Isso mesmo, gente Deixa bastante like nesse vídeo Eu já falei pra elas Que vídeo seria Então Aqui tem várias roupinhas Que eu uso Nos meus pets Que eu acho super fofo Vocês me deram Então, gente Eu tenho, tipo, muita coisa Que vocês me deram E eu não troco nada Eu não troco E na parte dos pets, né, gente Tem esse Robin Neon Que ele é super bonitinho Ele é cintilação Tá quase chegando ao final, né? Então Se vocês que tem oferta Deixem nos comentários Tem esse cachorrinho Mega neon Que tá super bugado Mas tá muito fofinho ainda Esses olhinhos, gente Muito fofo Eu tô com sono, gente Meu Deus Tá Tem os ovos quebrados Que eu ainda não abri Mas eu vou abrir Eu prometo Tem esse Trisserabtops Que uma escrita me deu Ele é neon E uma escrita me deu Tem vários O meu nome Boneco de neve Que é super bonitinho também Tem esses Gatos da neve aqui E esse aqui é neon, sabe? Eu acho muito fofo O mega dele é simplesmente maravilhoso, gente Muito fofo Deixa eu ver Tá É que ele é um passo pateta É um raro, né? Raro não Ele é Eu acho que ele é incomum Ah, e tem esse pet aqui Que é um Shiba Shiba? Não sei como é o nome desse pet, gente Tá Eu acho que é um puma, né? E tem esse porquinho Super bonitinho Que eu ganhei numa trade Com uma escrita maravilhosa Tem esse lince Que eu tô bem gay de uma escrita maravilhosa Todos vocês maravilhosos Esse Et Que eu tô bem gay de uma escrita maravilhosa Porque Muita, muita, muita gente me dá pet, sabe? Tem esse Onitorrinco Que eu acho ele super fofo Ele vale bastante Na minha opinião Porque ele saiu do jogo, né? E eu consegui numa trade também Com uma escrita maravilhosa Tem esse Cavalinho FR Esse Santo Coelho R Mas eu tenho quatro Santo Coelhos Um R E três é normal Tem esses Deinônicos, né? Um R também Tem esses pets aqui por cima E o cachorro tá gritando Me desculpem Tem esse Cão Robô Que é FR King Bees Eu tenho duas King Bees R, né? Tô procurando uma F Mais difícil Esse Grifo aqui Que ele é de Robux Esse Grifo de Ouro Que é muito bonitinho Eu acho ele bem bonitinho Eu ganhei de um escrito também E tem Esse Frost Furry Que é meu amorzinho, né? Meu xodózinho Tem esse Cerberus Que eu acho ele super fofo Eu amo bastante ele Tem meus ovos Alces Que eu amo todos eles E tem esse Calabradorzinho Chocolate Que uma escrita me deu hoje Então, gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Deixa o seu super like Fantástico Se inscreve aqui no canal E ativa o sininho E um salve Para todas as inscritas Que estão aqui comigo A Julia A Mili A Mila Amarie Gente, eu não sou o nome De vocês direito, sabe? Mas então, gente Foi o vídeo de hoje Beijos Não se esqueça Que terá vídeo duas vezes ao dia Beijos Bye Tchau 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 Tchau